Olá, meus queridos! Hoje é dia 30 de setembro, o nosso último dia, o nosso novo e último dia desta novena lindíssima, que é a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nestes nove dias de oração, rezando junto com a nossa Santinha amada. E quero te dizer que se você ainda não alcançou a sua graça, se ela não chegar e não chegar a rosa na sua vida, continue em oração, não perca a fé. Pode ser que demore algum tempo, pode ser que a rosa chegue daqui a um mês, daqui a um ano, não sei. Mas tenha confiança, Santa Teresinha está intercedendo e no tempo certo, na hora certa, Deus vai nos conceder as graças. E às vezes a gente alcança a graça mesmo sem alcançar a rosa. Então a rosa, ela é assim um sinal de Santa Teresinha, é como se ela quisesse nos agradar. Mas às vezes a graça chega e a rosa não chegou, mas não tem problema. Não fique apegado à rosa, apegue-se a Jesus, a Santa Teresinha e a oração. Se a rosa chegar, que bom. Se ela não chegar, continue com esperança, continue perseverante, né? Você vai alcançar a sua graça, se Deus quiser. Iniciemos o nono dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a frase dela que nos inspira é, ó meu Jesus, lutarei por vosso amor até a noite da minha vida. E realmente, ela cumpriu o que ela diz aqui nesta frase. Até o último suspiro dela, ela esteve lutando pelo amor de Jesus. Mesmo em agonia, em sofrimento, no leito de morte, muito doente, ela não deixava de sorrir, de consolar as outras irmãs. Às vezes ela ditava algumas cartas que ela queria deixar para as pessoas. Ela já imaginava que estava chegando a sua morte. As últimas palavras dela foram, Meu Deus, como eu vos amo. E ela se entrega, realmente, ao amor de Jesus até a noite da sua vida. E hoje, neste nono dia, nós rezamos a Santa Teresinha, solidária aos incrédulos. Neste último dia da novena de Santa Teresinha, rezemos pelos que não creem, não esperam e não confiam em Deus. Pelos incrédulos. Oração para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes vinte e quatro anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Diga agora sua graça. Se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma, ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu, a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida. Neste momento nós rezaremos vinte e quatro. Glória ao Pai, em honra aos vinte e quatro anos de Santa Teresinha, aqui na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria E mais um Glória ao Pai Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Santa Teresinha, do Menino Jesus Rogai por nós Rogai por mim Rogai por todos os nossos pedidos Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Amém Pai, do Filho Amém 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 Legenda Adriana Zanotto